Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Pois bem, sejam todos bem-vindaços, aqui é mais um vídeo da BlackerLots, eu sou o Henrique Amaral e há um tempo atrás eu trouxe um vídeo pra vocês aqui falando que eu ia fazer a minha maior mal-caratice dentro do Magic porque eu ia montar um deck Celestia, finalmente ia conseguir ter um deck Celestia de Commander que eu por muito tempo tentei montar alguns, não curti, eu cheguei a montar um deck de Humanos e desmontei depois eu montei um deck com o Gadoc, que era um Texas, não curti muito também, desmontei e agora eu acho que eu tô indo no caminho de um deck que eu sempre quis fazer, que era um deck de Ursos usando o Kudo de Comandante. Então hoje começaram a chegar cartinhas aqui, eu quero mostrar pra vocês por isso que caminho eu tô tomando com o deck do Kudo, porque no último vídeo eu contei pra vocês que eu ia fazer uma mistura de deck de Ursos com Texas, mas eu já entendi que Texas não é muito minha vibe então eu já modifiquei a minha ideia e hoje eu vou mostrar pra vocês como o meu deck de Ursos do Kudo tá ficando qual a estratégia principal, as secundárias e qual o meu plano de jogo com esse deck além de, vou mostrar unboxing de cartinhas que chegaram aqui pra mim agora, né, e vamos ver como é que eu vou montar esse deck com as cartas que eu tenho aqui, beleza? Então se você curtiu a proposta desse vídeo, você acha bacana esses vídeos de eu mostrando os meus decks, minhas ideias que eu tenho pra vocês, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se não tá inscrito e agora vamos lá dar uma analisada em como, o que chegou pra mim e como vai ficar o deck do Kudo logo depois da vinheta, Cleitão, puxei aquela vinheta! Ah galera, e antes de começar esse vídeo, eu comprei essas cartas, tá, eu fiz uma comprinha aproveitei um frete que tava vindo pra mim, né, porque Magic Dome é patrocinadora do canal eles estavam mandando os pré-cons de Commander, né, como eles sempre mandam aqui pro... aqui ó, pra eu poder testar, né, e eles mandaram os pré-cons de Modern Horizons 3 e pra aproveitar esse frete maravilhoso, né, que eles já estavam ali bancando eu comprei as cartinhas pro deck do Kudo lá na loja da Domain aproveitei o cupom do canal, o hashtag BlackDomainDameZoom que deu 5% de desconto, né, mas eu gastei mais de 150 reais, né então eles naturalmente mandariam com frete grátis pra mim porque se você compra só cartas avulsas na Domain, você tem um frete grátis, tá mas se você quiser comprar produtos selados, coisas que tem maior volume aí eles não conseguem encaixar dentro desse frete grátis mas se você quiser só avulsas, manda bala aí, 150 reais você vai ter frete grátis e se você comprar na Magic Domain dentro da Liga Magic, você ainda pode usar o meu código BlackerLotus lá da Liga pra participar do sorteio mensal ali, aumentar as chances então rola esses combos entre patrocinadores aqui do canal o que é muito gostoso pra vocês, né, claro bom, então dá uma olhadinha na Domain, caso você não conheça a Domain é uma loja que tá, ó, desde que eu comecei a jogar Magic lá em 2001 a Domain já existe como uma loja virtual então eles têm uma longa jornada aí, atendendo os brasileiros vendendo Magic The Gathering mas não só Magic, eles vendem por lá, né eles trabalham com outros card games, como Yu-Gi-Oh, Pokémon, One Piece além de eles trabalharem com outras coisas que eu gosto bastante, né videogames, tanto atuais quanto retrô action figures, board games, muito mais, cara a Domain, além de ter ótimos preços tem um acervo fantástico e tem o cuponzinho do canal aí o hashtag BlackIndomainGames1 que vai dar 5% de conta na sua compra então aproveita lá, hein assim, eu fiz a comprinha lá e agora a gente vai descobrir aqui se tá tudo bonito, se tá tudo legal e vamos ver se vieram cartinhas bacanas pro deck então vem comigo tá, seguinte uma coisa de cada vez aqui estão as cartinhas que eu já tinha separado da outra vez tá bom essas que são foil realmente dá um reflexo ruim, tá mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês da melhor forma possível aqui são cartinhas que eu já tinha mostrado no outro vídeo, né deixa eu organizar essa câmera aqui pra poder me pegar tem global, né esse valor não tinha na última lista eu coloquei agora enquanto ele tá no meu cemitério e eu tiver uma planície minhas criaturas tem iniciativa isso é muito bom porque o Kudo vai transformar todas as criaturas em 2-2 tanto as minhas quanto o do oponente então tem iniciativa vai ser algo muito bom pra eu poder partir pra um combate, né aqui tem uma global que vai destruir tudo menos o Kudo cartinha pra dar indestrutível pros meus ursinhos aqui tem uma remoção aqui é uma carta que cria fichas de urs e faz um monte de coisa essa carta aqui vai burfar todas as criaturas do tipo urso esse é uma criaturinha que pode procurar terreno remoção de artefato encantamento ramp de mana templinho do falso deus, né isso aqui é um encantamento que toda vez que uma criatura não ficha vai pro cemitério eu crio uma ficha um barrão do tipo espírito com voar que com o Kudo vira um urso 2-2, né e detalhe toda vez que uma criatura não ficha for colocada no meu cemitério então só meu, tá tem aqui o Mago da Força Tribal que quando ele é voltado pra cima eu escolho o tipo de criatura ele dá mais 2-2 atropelar pra todas tá isso aqui vai botar uma ficha 1-1 pra cada floresta que eu controlo também é uma geração de token isso aqui dá mais 3-3 pra minhas criaturas global vira todas as criaturas dos oponentes pra eu poder bater com os meus ursos é um urso que busca terreno nevado no meu deck aqui a gente tem uma criaturinha que busca terreno também ramp isso aqui volta coisa do cemitério uma remoção isso aqui é um card advantage o Odrik que vai poder fazer eu atacar sem ser bloqueado defensores radiconatos que vai porroar minhas tokens além de dar indestrutível volta coisa do grave isso é uma remoção fantástica que eu achei aqui pro deck né na manutenção eu vou destruir a criatura com o menor poder e ela não pode ser regenerada se tiver duas empatadas pelo menor poder eu escolho então como tudo vira 2-2 com o Kuda eu vou poder sair na manutenção destruindo qualquer coisa no campo isso é muito bom escudo de armas que a criatura ganha mais um mais um pra cada outra criatura compartilha o tipo com ela isso aqui vai deixar meus ursos gigantes e os oponentes também então vou ter que tomar um pouco de cuidado né isso aqui eu ainda não tenho certeza se eu vou usar ela dá resistência à magia pra minhas criaturas desviradas né e pras viradas toque mortífero talvez vamos ver e aqui tem a magia que vai embufar minhas criaturas e tem um landfall aqui que cria tokens também que é muito bom pra esse deck né tem aqui a call for unity na minha end steps uma permanente minha deixou o campo de batalha eu boto o marcador nisso e aí minhas criaturas ganham mais um mais um pra cada marcador nisso é um bom buff né e por hora eu acho que essas duas aqui eu não tenho certeza ainda se eu vou usar mas esse bolinho aqui eu tô pensando e agora eu vou abrir pra vocês aqui até porque com esse plástico transparente aqui não dá nem pra ver né graças ao reflex deixa eu remover aqui inclusive mandar um salve pro correio que fez a boa aqui a domain postou acho que quarta-feira tarde chegou sexta-feira tarde aqui cara São Paulo João Pessoa foi CDX claro mas pô dois dias eu nunca vi chegar em dois dias ó eu digo que as cartas aqui são muito brancas né deixa eu tirar um pouquinho do brilho aqui ó nossa outra vida pra nós né isso aqui dá indestrutível pra minhas criaturas isso eu fiz no meu turno eu dou vigilância pra elas também em Sword of Calling eu tenho convocar eu posso virar minhas criaturas pra pagar o custo eu pego no meu deck pra uma criatura de custo X ou menos e coloco no campo por que isso aqui tá no meu deck né porque uma das principais paradas que eu quero fazer com o deck é puxar Elash Norn junto com o Kudo e matar os bichos dos oponentes então o Sword of Calling é uma ótima um ótimo tutor né e é um tutor que tá na faixa dos 20 pila agora é um tutor caríssimo e como ele foi bastante reimpresso ele deu uma boa baixada de preço então por isso que eu peguei ele pra colocar no meu deck tem aqui o Sr. Wilson olha aí ó o ursinho esse aqui é um a arte dele é escura mesmo então tá ruim de ver mas eu peguei essa versão dele Itched Foil que tava muito barato lá na domain tá duas mana 2x2 ele não pode ser anulado ele tem vigilância alcance atropelar e o Ard2 né então ele é um ótimo urso aqui pro deck né eu peguei o Rei Darien que versão foil dele também tava bem barata né o que que ele faz ele dá mais um mais um pras outras criaturas que eu controlo né então ele vai bufar todos os meus ursos além do que por 5 manas ele bota o marcador mais um mais um nele e cria uma ficha de soldado que também vira um urso e eu posso sacrificar ele pras minhas fichas ganharem resistência magia indestrutível até o final do turno vocês tão entendendo onde eu quero chegar? a primeira estratégia do deck é ser um deck de ursos mas a segunda estratégia do deck é fazer bastante token pra que todas elas virem urso com o meu comandante né então essa foi a proposta a ideia que eu tive com o deck peguei esse terreno aqui que é o Argoff eu não vou usar o outro lado dele por mais que eu poderia mas eu só quero ele como terreno mesmo ele entra no campo virado a menos que eu controle uma criatura verde o comandante é verde né tem várias lendárias aqui no deck como vocês podem ver ó então tá bem servido disso gera verde e por 4 eu viro e crio uma ficha de urso em milo 3 cartas então é um terreno que vai me fazer ursinhos né peguei aqui o autômato né o autômato ele entra em campo você escolhe um tipo de criatura ele entra com aquele tipo de criatura então ele vai virar um urso e ele dá mais um mais um pros ursos né essa versão aqui eu acho que era eu não lembro que língua é essa não sei se é Taiwan chinês sei lá mas tava bem baratinho e é a versão old frame que eu gosto bastante então aproveitei marcha das multitudes né 3 mana e x convocar eu posso virar minhas criaturas ainda instantâneo eu posso fazer no passe pra criar um monte de ficha e voltar pro meu turno batendo eu crio x soldados 1 barra 1 com lifelink e aí com o kudo vira tudo urso 2 2 isso aqui é fantástico pro deck tá o gore clock eu acho que foi o urso mais caro que eu peguei aqui né mas ele é muito bom ele é 4 mana 4 3 as minhas mágicas de criatura de poder 4 ou maior custa 2 a menos pra conjurar e eu confesso que tem pouco no deck mas tem alguns própria Lash Norn quando esse cara ataca cada criatura que eu controlo com poder 4 ou maior ganha mais ou mais um e atropelar é por isso que ele tá aqui não pela redução mas pelo buff né como vocês viram tem muita coisa aqui no meu deck que vai fazer ficha e muita coisa pra bufar as fichas né tem vários lords tem encantamentos tem a própria Lash Norn e várias coisas pra bufar então tranquilamente meus ursos vão ficar com poder maior que 4 então esse cara ainda vai dar uma bufadinha extra e um atropelar que é aquela invasão show que o verde garante né tem aqui o meu urso favorito de todos esse urso veio no meu primeiro produto de match que eu comprei na vida lá em 2001 que foi um deckzinho misto de Odisseia né ele é 2 mana no barrão ele gera verde e se eu tiver 7 ou mais cartas no cemitério ele ganha mais 3 mais 3 né então esse cara ele ainda interage ali com a qual que era o outro que me lava eu acho que era acabei de passar com a carta que mila aqui pô me lava 3 o terreno então já tem uma uma pequena interação aqui outra cartinha aqui que pode fazer tokens essa aqui se eu pagar 5 ou mais ele destrói todas as outras criaturas então eu posso fazer várias tokens e dar uma global nas outras criaturas então esse aqui é muito bom mentor que é uma carta óbvia no deck toda vez que uma criatura com poder 2 ao menos entrar no campo sob meu controle eu pago 1 e compro carta maravilhoso meu deck isso aqui outra instantânea que cria fichas 1 barral no passe stonks demais esse carinha aqui ele é todos os tipos então ele é um urso e uma parte legal é que toda vez que uma criatura que eu escolhi um tipo ali urso entra no campo sob meu controle ele ganha um marcador mais 1 mais 1 marcadores nele é muito bom porque o Kudo transforma tudo em 2-2 né então os marcadores continuam bufando ali peguei torre de comando aqui tem cartinhas que eu peguei para um outro deck eu peguei 4 melodias distantes essa aqui estava com um preço bem legal na domain estava coisa de 1 ou 2 reais então eu peguei porque eu quero colocar no meu deck de atog no meu deck de de tritão no meu deck de fractures e era um outro 5 color que eu tenho ali que eu esqueci agora mas é é um tipal também enfim os 4 tem ótimos destinos ali já está tudo engatilhado peguei o Kutzil aqui também ele é 3 mana 3-3 os oponentes não podem conjurar mágica no meu turno então me dá uma proteção extra toda vez que uma ou mais criatura que eu controlo cujo poder seja superior ao próprio poder básico causando onde combate o jogador eu compro uma carta né então como todas as minhas criaturas vão ter buff vão ter marcadores e tudo mais isso aqui vai me dar um belo adianto destino radiante ele entra no campo eu escolho o tipo de criatura urso meus ursos ganham mais um mais um enquanto eu tiver a benção da cidade vigilância também um ótimo um ótimo buff né isso aqui veio pra eu colocar em um deck que eu já nem lembro qual que é eu acho que é o meu deck de mir ah inclusive a quarta melodia distante é pro deck de mir é meu outro 5 color eu comprei outra rootborne defences que eu acho que tinha uma aqui né aí ó ai cara me dá bem que foi uma carta de centavos né então tá tá tudo bem vamos abrir outro pacotinho aqui blá 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 ah foi aí a primeira aqui é uma árvore dos contos era o último terreno artefato que faltava pra mim eu tinha os 4 de 5 faltava só esse esse aqui vai ele tá um pouco cansado vocês tão vendo aí eu peguei ele acho que MP ou HP alguma coisa assim então já era previsto porque tava preço bom baratinho aí eu peguei aí eu fechei 5 terrenos artefatos uma deck de mir aí agora acho que aqui vão vir os ursos né tem o badulviano que é duas mana 2-2 nature's revolt inclusive ela tá num bom estado tem umas pequenas marquinhas mas tá muito bem conservada eu não imaginei que ela viria tão bonita assim a nature's revolt é um encantamento de custo 5 que os terrenos viram criaturas 2-2 ou seja isso elesh norn e kudo eu meio que ganho o jogo né eu dou aquela zedada no canto outro ursinho duas mana 2-2 né inclusive esse aqui de portal tem o espada e escudo aqui eu acho muito lindinho isso pedra de mana né um cine de celestia por aqui no canto outro urso duas mana 2-2 esse ainda tem lampejo esse carinha pro meu deck de atog deixa eu pôr aqui do lado outro urso duas mana 2-2 outro urso duas mana 2-2 outro urso duas mana 2-2 esse urso é 3 mana 2-2 mas ele bota marcadores em criatura o que é muito bom aqui tem eu esqueci o nome dela mas toda vez que uma criatura acho que verde ou qualquer criatura entra em campo ela ganha o marcador mais ou mais um e as minhas criaturas não podem ser bloqueadas por criaturas que tem um poder menor que o dela então a ideia é bufar ela e aí dar evasão pra todas as minhas criaturas isso aqui é bem legal pro deck outro urso esse aqui tem soulbound então posso emparelhar ele com outra criatura e aí cada uma delas ganha mais 2 mais 2 então é um ótimo cara pra bufar os ursos isso aqui é um urso que voa 3-2 mana 2-2 voador aqui tem outro ursão ele tem formidável só posso ativar se uma criatura minha tiver poder 8 ou maior e aí eu regenero ele por duas manas ele é um 3 mana 3-2 descaverna de coilos acho que também vai pro meu deck de mir aqui tem uma mutação de aura duas mana instantânea quebra o encantamento alvo e eu crio x fichas de saprófita onde x é o custo de mana daquele encantamento então é outra carta instantânea que eu posso criar fichas dependendo do encantamento que eu quebrar dá pra criar bastante ficha pro Kudo transformar tudo em urso outro ursão aqui esse aqui me permite olhar o topo deck eu posso pegar uma criaturinha dali esse cara é bem legal ele é 4 mana e vai botar 2 ursos em campo a Yula um clássico tinha que ter 2 mana 2-2 toda vez que um urso entra no campo eu escolho um coloco 2 marcadores mais um mais um no urso alvo ou o urso alvo luta com a criatura que eu não controlo isso aqui é sensacional pro deck adoraria que fosse o comandante adoraria mas eu já tenho um deck monogreen não queria fazer outro por isso que o Kudo veio como um presente pra mim tem aqui ainda influência de Yula 3 mana eu descarto um terreno e crio uma ficha de urso 2-2 é bom né sobrar uns terrenos late game a mamãe ursa 2 mana 2-2 por 5 mana eu exilando o cemitério e crio duas fichas de ursinho né eu só posso ativar isso aqui como feitiço o clássico overham que dá mais 3 mais 3 atropelar pra todas as minhas criaturas presente generoso quebra uma permanente e dá um elefante 3-3 pro oponente rally the ranks encantamento que dá mais um mais um pros meus ursinhos e agora vamos pro terceiro e último pacotinho rapaziada aí esse aqui deu trabalho caramba nossa esse aqui tá muito bem embalado aí agora pronto abertaço aí aqui já tem um farsic que é um belo ramp tava num preço bom acabei pegando crostaninho crostaninho dá mais um mais um pras criaturas que eu controlo quando entra em campo ela cria duas fichas com lifelink né e na endstep cada jogador ganha o controle das criaturas que controla então é um lord cria os tokens que vão virar urso e ainda protege aí que a galera roube meus bichos só ring porque o deck tem que tá um só ring né aí terrenos peguei o canopai vista né que é um um terreninho aí que vai gerar as duas cores que eu preciso é floresta e planície eu posso pegar com farsic e por aí vai peguei um castelinho que é um terreno que entra em pé e pode gerar fichas outro terreno aqui que pode entrar em pé é uma dual o path of ancestrike que vai me dar evidência né conforme eu for jogando ursos ali com ele passagem do ladino pra dar uma evasão a filter de odisseia que também é baratinha aqui um terreno boros que eu peguei pro deck de mir também aí essa carta aqui eu achei sensacional cara uma obra prima uma mana feitiço e tem spree eu posso pagar uma maninha aqui pra fazer cada um dos outros efeitos tá eu quebro um artefato quebro encantamento ou boto um marcador mais ou mais um em cada criatura que o jogador controla então esse aqui bufa meus ursos da melhor forma possível pode quebrar ainda artefato encantamento isso aqui é muito legal muito legal mesmo aqui tem um ursinho montaria 3 mana 4 2 quando ele foi selado ele tiver com montaria aqui as criaturas que eu controlo ganham atropelar até o final do turno isso é bom né e aí pra ativar o settle dele aqui é só virar uma criatura de poder 1 ou menos tem o mir a entidade do espelho que é 3 mana 1 eu pago x minhas criaturas viram x x até o final do turno e ganham todos os tipos ele é o opositor ao kudo de certa forma ele vai gerar conflito quando o kudo tiver em campo mas quando o kudo não tiver em campo ele pode ser uma ótima forma de eu buffar minhas criaturas né caso o kudo falhe eu posso usar ele aqui essas duas elas são brindes né eu não lembro de ter comprado tem essa fontezinha aqui que eu vou escolher sangue, pista ou comida eu sacrifico 3 fichas de artefato com nomes diferentes procuro um deck pra um artefato e coloco no campo isso aqui é legal hein dá pra colocar no meu deck de esquilo que gera bastante ficha e tudo mais uma carta bem massa dá pra pegar no deck de mir também né dá pra pensar no deck de mir aí já que eu crio lá a ficha de mir toptero e por aí vai gostei muito disso aqui valeu também temperamento explosivo 3 de dano a criatura jogadora e loucura muito linda a arte ó eu coleciono foio é um prato cheio aqui é o outro ursinho esse é duas mano 1 quando entra em campo ele bota o marcador na criatura alvo então é muito bom eu peguei 2 azules predation pra pôr no mono green e no deck de urso né então vou colocar um pra cá o que isso faz pra cada criatura que meus oponentes controlam eu crio uma besta 4-4 e cada uma dessas bestas luta com uma criatura diferente então eu vou criar uma besta pra lutar com cada criatura do oponente se o Kudo tá em campo tudo vira 2-2 tudo vai se matar então é uma ótima global vou botar aqui revelação xamânica eu compro uma carta pra cada criatura que eu controlo se minhas criaturas tiverem alguma tiver 4 maior de poder eu ganho 4 de vida e o último urso que é o obercub olha só 3 mana 3-3 ele tem mamas coming quando ele ataca o jogador que controla 8 ou mais terrenos eu olho 8 cartas do topo do meu deck aí eu posso pegar uma criatura dentre elas e colocar no campo virado e atacando aquele jogador coloco o resto no fundo do deck em uma ordem aleatória é muito massa né é um dos melhores ursinhos que a gente tem aí né então galera essa é a pool de cartas que eu tenho agora eu vou dar uma organizada aqui né vou tentar ajustar a lista da melhor forma possível e eu vou deixar a lista do deck aqui na descrição desse vídeo mostrar como é que o deck tá montado e caso você olha a lista e ache que eu deveria usar alguma outra carta que eu deixei de fora deixa aqui nos comentários tá bom e você deve estar se perguntando cadê o pudo e cadê a eyelash então eu acabei deixando eles de fora porque como o os pré-cons iam vir pra mim antes pra eu poder gravar no lançamento né não tinha como eu comprar cartas de pré-venda porque eles ainda não tinham a domain ainda não tinha aberto nenhuma booster né pra conseguir as cartas da nova coleção então eu não pude comprar o kudo então eu vou deixar pra comprar o kudo e a eyelash nesse final de semana agora e aí provavelmente semana que vem já vai estar o deck completinho pra gente poder testar nos mesões do canal rapazes seguinte pequeno update no fim desse vídeo eu não imaginei que chegaria antes de eu postar o vídeo então tô vindo aqui mostrar pra vocês acabou de chegar o pacotinho deixa eu tapar aqui o endereço né uma comprinha que eu fiz inclusive o correio deu uma dobrada aqui porque eles botaram na caixa de correio mas beleza vou abrir aqui e dar uma olhadinha ó vou até abrir aqui onde eles dobraram aparentemente tem plástico bolha tem um top loader aqui não não tem top loader não mas tá bem protegido deixa eu ver é aqui que abre aí show de bolas vamos ver que cartinhas tem aqui pessoal vou mostrar aqui em primeira mão pra vocês tem um carcaju aqui isso aqui deve ter vindo só pra proteger as cartas né na parte de fora é realmente isso aqui eu não comprei não olha aqui ele olha o cara olha o cudo rick olha o cudo rick esse aqui é o meu cudo né meu meninão o comandante do meu deck tá aqui o garoto né que transforma as criaturas em ursos 2-2 esse vai ser meu comandante aqui uma discrete retreat 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 né é retreat que é uma cartinha pra colocar no meu deck de pirata isso aqui rampa mana pra pirata me dá draw quando eu jogar os piratas é muito bom esse encantamento o back in town também que é um reanimate de piratas já que ele pega outlaw que é pirata né peguei um bermuda novo também com essa arte linda que tava com o mesmo preço da arte normal pra colocar no meu deck de pirata elexinha elexinha que vai direto aqui pro deck do cudo né principal carta do deck linda hein bonitinho ó zero bala e aqui tem uma essa aqui acho que deve ter calma aí ah tem mais cartinha aqui ó atormentar uma boa remoção vou usar no meu deck de pirata um cultivate foi esse cultivate vai no meu deck de tritão que eu tô tentando pimpar o deck e aí eu vou pegar o cultivate normal de lá pra colocar no deck do cudo aí aqui tem duas cartinhas aleatórias que eles mandaram também só pra proteção e outra peça importantíssima do deck do cudo que é a afinidade natural 3 mana instantânea até o fim do turno todos os terrenos são criatura 2-2 né e eu quero fazer isso por quê? por causa do elast norn se eu tiver elast em campo e usar isso eu arrebento ali com o board de todos os oponentes e eu meio que ganho o jogo né então é uma é praticamente um combo mas funciona como uma win condition né então chegaram as 3 que faltavam 4 na verdade tem um cultivate aqui também que faltava pra eu completar o deck do cudo então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês a deck list caso vocês queiram dar uma olhadinha e ver como é que o deck tá beleza inclusive se você quiser jogar mesões aqui no canal é muito simples né você pode escanear o QR Code que aparece aqui em cima ou clicar no botão seja membro do youtube aqui embaixo ou ainda na descrição desse vídeo tem o link do apoia-se do canal qualquer um desses lugares tem as regras de como funciona pra você participar do Clube da Lotus nosso grupo secreto lá no WhatsApp onde a gente marca mesão eu fico o cláudio inteiro batendo papo com a galera enfim vem você fazer parte do Clube da Lotus também beleza bom então é isso essa é a pool que eu fiz agora eu vou montar o deck vou deixar a lista aqui na descrição pra vocês e em breve eu vou trazer uma gameplay mostrando como é que esse deck funciona bom eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje se curtiu já deixa o like aqui e se inscreve no canal não esquece de conferir os patrocinadores na descrição eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e Blacker Latos desligando e Blacker Latos